Boa tarde e boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos eu e esta moça aqui, minha maninha Estamos em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, minha cidade natal E na casa da minha mãe e desta pessoa aqui Nós vamos agora pegar a moto da minha véia Vou mostrar para você, se ela sabe que eu estou falando véia, que ela já vai brigar comigo E vamos pegar este capacete com a câmera, já está adaptado aqui Nós vamos pegar a moto da minha mãe e vamos ir até a casa de uns inscritos Para levar uns bonés que eles encomendaram, beleza? E vocês vão acompanhar tudo, deixa eu mostrar aqui para vocês a moto que nós vamos ir Essa nave espacial aqui, ela é turbinada Opa, deixa eu ver, aqui Essa é a moto galera Viu só? Esses motovlog aí que usam aquelas motos 1600, eu uso uma bis Então a gente vai lá E vamos levar os bonés para a galera lá, beleza? Vem comigo e vamos lá! Vem comigo e vamos lá! Se você acha que eu estou invisível 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 Tchau Tchau Então galera, vamos pegar aqui Os bonés aí, deixa eu mostrar pra vocês Nós temos uma bis aqui, ó Vamos pegar os bonés pra entregar pra essa galera aí Olha aí Então vamos pegar aqui, ó O pretinho aí Olha, o Júlio tá ansioso pra pegar o boné dele, aí Júlio Olha aí Já tá com o boné do Jardim 566 agora Vamos pegar o boné aqui do Reboliço Júnior Já de boné novo também Aí O Robson aí Pessoal, vocês viram o negócio? Olha aqui, não, vou deixar eu mostrar aqui, ó Agora aqui, ó GFS, a galera não é fraca não Olha aqui, ó Júlio 108 Olha aí, olha aqui o Reboliço Olha aí, rapaz Tá todo personalizado, viu Os caras aí não são fracos, olha aqui o Reboliço Júnior aqui, ó Olha aí Mas vai E é isso aí, galera Galera, então o pessoal aí já de boné Vou fazer o câmbio do GFS pro Jardim, ó O boné, viu só O boné do canal Galera, beleza? Então estamos aqui com a galera Deixa eu ficar do lado deles aqui, ó Pra mim uma satisfação imensa aí Tem essa turma aí, tudo utilizando aí o boné do Jardim 566, tudo inscrito do canal A galera que nos acompanha aí Então, prazerzão aí Tá com essa turma aí que eu admiro há bastante tempo Já somos colegas há grande tempo E agora, além de ser parceiro aí do GFS Também somos agora Jardim 566 Beleza, galera? Obrigado aí por nos acompanhar mais esse vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal aqui embaixo Deixe seu comentário Um abraço a todos Então galera, beleza? Então estamos aqui na minha casa Na casa da minha mãe, do meu padrasto E depois de levar os bonés lá pra galera A gente já se despediu Mas decidi fazer um videozinho na finaleira aqui Pra mostrar pra vocês Olha o que tá acontecendo por aqui Primeiro essa aqui é Yasmin A minha filha E esse é o Jardim 566 Olha aí, ó Esse é o meu padrasto, o dono daquele 11... Dono daquele 1113... O meu nosso é o 566 O dono do 1113, vermelho, Mercedão Não sei se vocês lembram Que eu fiz um vídeo lá um tempo atrás Olha o que ele tá preparando pra nós aí, ó Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês Como eu estou aqui, ó Essa aqui é uma carne de ovelha Olha aí Aqui costela Pãozinho de alho E uma linguiça lá embaixo Uma linguiça tradicional aqui da nossa terra Aqui da fronteira Curuguai Então é isso aí que a gente tem aqui preparando E esse cara aí, ó Esse é o responsável Tudo em homenagem ao 566 Homenagem ao canal, viu galera Então estamos aqui curtindo um pouquinho Uma carninha A Yasmin Deixa eu mostrar aqui de longe Ali é o meu cunhado Chegando de moto Olha ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui as nossas naves Ali é minha irmã Tá meio escuro aqui, mano Deixa eu virar pra cá Olha aí Aquele ali é o cara ali, ó Esse é o cara Deixa eu mostrar pra vocês, galera Esse cara aqui, ó Ele não vai tirar o capacete Esse é o cara que nos ajuda aí com os programas Prepara o nosso computador aí Então esse aqui, ó É o cara que deixa A gente conseguir enviar os vídeos legais pra vocês aí, beleza? Vamos mostrar aqui um pouquinho das motos Essa aqui é a moto da minha irmã Amanhã nós vamos ter que dar uma volta nessa moto aí Vamos mostrar mais um vídeo aí Aqui é uma B100 Aqui é a outra moto da minha mãe Que eu fiz o vídeo E aqui A moto do meu cunhado aí, ó Uma Phaser Deixa eu mostrar aqui pra vocês Achei dos Monsters e tudo mais Mais detalhezinho Vamos ver se de repente amanhã a gente mostra pra vocês Com mais detalhes essa moto No próximo vídeo Beleza, galera? Não vai dar pra mostrar aqui, ó Tá sem luminosidade Mas ele tem um cano aqui Descarga top E aí estamos fazendo uma carninha aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ali atrás Tá escuro, galera Não vou conseguir Mas ali tem o nosso Aqui, filha Ilumina pro pai aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera, ó Vocês conhecem essa roda aí? É a que tava no Peugeot Agora ela tá num outro carro Amanhã eu vou mostrar No próximo vídeo Eu vou mostrar Em que carro essas rodas estão agora Novidade pro próximo vídeo Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa e no seu lar E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau